Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O debate que nós hoje aqui fazemos é um debate que vai para além das questões meramente comerciais, é um debate civilizacional. Talvez depois da Segunda Guerra Mundial nós estejamos a fazer uma leitura das relações entre a Europa e os Estados Unidos que é uma leitura à altura das circunstâncias. Talvez estejamos a fazer um debate que é um debate em que a Europa e os Estados Unidos querem introduzir normas de regulação da globalização a que assistimos. E é por isso que o debate que hoje aqui fazemos é um debate muito importante e um debate para o qual nós pedimos a todos os partidos que arreiem os seus argumentos e as suas posições para que o possamos levar a todos os cidadãos. É por isso que a iniciativa dos Verdes que hoje aqui debatemos é uma iniciativa muito relevante e todos os partidos trazem para o debate iniciativas e propostas que devem ser tidas em conta. Em primeiro lugar, o que é que estamos a debater? Estamos a debater a necessidade de abrir mercados, de aprofundar o comércio internacional. Foi o comércio internacional que criou a arte, que potenciou a arte, a música. Foi o comércio internacional que potenciou a investigação. Foi o comércio internacional que potenciou a nossa democracia ocidental. E nós devemos ir mais além do estado em que estamos no comércio internacional com os Estados Unidos e com o Canadá. Mas a União Europeia, neste momento, ao fazer esta negociação, não pode aliviar aquilo que é o seu património central de defesa do Estado Social, do direito que todos os trabalhadores têm à sua dignidade, ao seu salário e às suas condições de trabalho. Todos os direitos que os Estados têm de reduzir as implicações no seu ambiente de práticas não aceitáveis das indústrias e do comércio. Das circunstâncias que nós temos de olhar para a saúde pública como um património que na Europa é central para os povos. E, portanto, quando nós afirmamos neste debate a necessidade de caminharmos para um encontro de vontades entre a Europa e os Estados Unidos, nós também queremos dizer, neste debate, que esse encontro de vontades não pode ser feito contra aquilo que é um património da Europa de valorização da sua realidade enquanto civilização. E, portanto, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados, este debate encontra o Partido Socialista sempre na mesma posição e no mesmo ponto. O Partido Socialista é a favor de um acordo com os Estados Unidos de Comércio e com o Canadá, mas o Partido Socialista quer que este debate se faça com transparência e com a participação de todos os europeus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.